Carolina Patrocínio foi a primeira convidada de ir ao programa da Cristina desta segunda-feira, dia 21 de janeiro. O formato iniciou com a estrela do Fema Show, que é conhecida pela boa forma física, a dar um mini trânsito a Cristina Ferreira, com o objetivo de fortalecer os glúteos. Durante a conversa entre as duas apresentadoras, Carolina Patrocínio fez três repados a Cristina e ao programa das manhãs do CIC. A mulher de Gonçalo Uva começou por acusar Cristina de estar em baixa forma no que toca às idas ao ginásio. Estás miserável de treinos. Tens de volta a tua rotina, disse. O segredo é a consistência. Todos os dias fazeres um bocadinho de exercício. Depois, Carolina Patrocínio ensinou a preparar um pequeno almoço saudável, tal como o que prepara todos os dias para a família, sumo natural de laranja e claras de ouro com pão escuro. E foi quando ajudava as filhas as primeiras laranjas que Carolina Patrocínio afirmou que a máquina de sumo da casa de Cristina Ferreira era pouco evoluída. Lá em casa já evoluímos para uma máquina mais evoluída, afirmou. Em seguida, foi a vez de fazer um reparo ao fulão. A tua cozinha é nova, mas não é melhor do que a minha. O segredo de Carolina Patrocínio além de nunca faltar ao ginásio, o truque de Carolina Patrocínio para manter a forma passa por uma alimentação equilibrada com o acompanhamento de uma nutricionista. E até o sumo natural de laranja tem um truque para ser mais saudável. De acordo com os nutricionistas, só podemos usar duas laranjas por sumo, não podemos exagerar. O novo projeto de Carolina Patrocínio Carolina Patrocínio aproveitou também o tempo de antena em televisão para explicar o novo projeto profissional, ligado à plericultura, o Babiloab. Ajuda as famílias a reaver algum investimento que fizeram com materiais de bebê, como carrinhos. Esse material é limpo e higienizado.